O piloto jordaniano Mats Al-Kassabé teria sido morto pelo Estado Islâmico no dia 3 de janeiro. O exército do país já prometeu vingar a morte do piloto, que foi capturado quando realizava ataques aéreos contra posições do EI em ação conjunta com a coalizão internacional. Nos últimos dias, Amman pediu provas de que o piloto ainda estava vivo antes de cogitar a libertação de uma xihadista iraquiana detida na Jordânia e que o Estado Islâmico exigia como troca para a libertação. O episódio desta terça-feira é mais um a chocar o mundo. No sábado passado, o grupo extremista transmitiu outro vídeo em que mostrava provas da decapitação do refém japonês capturado na Síria. O EI controla extensas áreas do território no Iraque e na Síria, onde tem cometido inúmeras atrocidades.